Bem vindos aqui ao Bola Quadrada E nesse vídeo você vai ver o salário dos técnicos do Brasileirão 2017 Então já vai deixando seu gostei e bom vídeo Então vamos começar na ordem da tabela do Brasileirão de 2016 E esse vídeo vai se inscrever no canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.